Quais são os erros mais comuns aqui nessa curva, que é a curva do lago? O erro mais comum que eu vejo, tá? Em diversas categorias, com diversos pilotos, é o erro de frear e sem querer começar a puxar pra dentro, tá? Primeiro, o ponto de freada tá aqui, ó. Eu pausei. Esse aqui, ó, esse espacinho aqui, ó, que vocês estão vendo meio laranja ali atrás do número, é o fim do muro. É o fim desse muro que tá acompanhando desde aqui, ó. O muro acaba aqui. E esse muro acaba e tem uma casinha aqui, ó, de bandeira, tá? Então, esse é o ponto que eu uso de referência. Quer dizer que tu vai precisar sempre frear nesse ponto? Não, é a minha referência. Quando meu carro tá bom, eu freio mais dentro. Quando meu carro tá pior, eu freio um pouco antes. Mas, dependendo do carro, vou frear mais dentro, antes. Mas essa é a minha referência, tá? Sempre vai tá ali. Não é uma placa que vai mudar de lugar depois, quando mudar o final de semana, mudar a categoria, etc. Sempre vai tá ali aquela referência pra ti. Porque é o fim do muro, é a barraca, não tem como mudar de lugar. Mas o erro comum é a galera começar a frear e começar a puxar um pouquinho pra dentro. Só que, o que que acontece? Às vezes eu chego pra pilotos e digo, cara, tu tá puxando um pouquinho pra dentro, tu tá percebendo? E o cara diz assim, não, meu volante tá reto. Só que é o seguinte, quem é piloto sabe o que eu vou dizer aqui. Isso aqui, ó, isso aqui, ó, tô com o volante reto. Mas eu mudei já a posição do carro. Então, a questão é a linha que o carro tá fazendo. Não se o volante tá reto ou não. O que que é o melhor aqui? É ficar próximo dessa linha branca aqui, ó. Próximo, próximo dessa linha branca. Então, ó, olha como faz o Casagrande aqui nessa volta. Ó, ó. Vocês viram quando ele deixa essa linha? Vamos olhar de novo, ó. Aqui, ó, tem uma placa dos 50 metros, tá? E ele vai passar essa placa ainda em cima dessa linha branca aqui. Vocês entendem o quão tarde é essa dobrada? Ó. Vou de novo. Beleza? Super importante. Esse erro de vir trazendo, vir trazendo, vir dobrando devagarinho e tal, não é legal. Melhor é tu frear a linha reta e lá pro fim tu fazer um movimento um pouco mais contínuo ali com o volante. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto